O meu trabalho é violar E nesta voz sobre se pegar O neninho estava me acotovelando Cadê você? Cadê você? Até no crédito também Claro, porque ele engoliu a palavra Que ele viu lá no crédito E eu fiquei muito feliz porque O único momento que passa a expedita Já atualmente Está comigo ao lado E naquele momento ali Quando eu vi Aquela foto que ele tem deixado registrada Que é do querido amigo Ricardo Beliel Que é até interessante Inclusive recentemente Teve até uma pequena polêmica Porque antigamente Você como jornalista Eu sou jornalista também Você como jornalista Muitas vezes Hoje ele tem todo esse cuidado De dar o crédito Mas antes Não, jogava lá Fotografia no jornal É tanto que as fotos Mesmo com gás A cabeça mesmo É uma polêmica muito grande Que é aquela foto Se é do Damasceno Se é de ali outros Então justamente Por causa dessa falha Então assim Quando eu vi a foto Que é do Ricardo Beliel Eu fiquei assim Fiquei encantado E tudo assim Então eu acho Que o público precisava disso Você como achou Não, não Não, não Eu acho que o público precisava disso Sempre importante Você procurar revisitar a história E procurar justamente os pontos polêmicos E não só os pontos polêmicos E tentar desventá-los É, exato Porque a luz da ciência A luz da história E principalmente Do cruzamento de informações Porque o senhor sabe melhor do que eu Se produziu muita literatura irresponsável Ah, claro Então isso daí O que não sabiam Inventavam E de forma Uma coisa Você inventou uma coisa Que não tem dano Sim, claro Mas há muitos Trazem um dano E reparam muitas vezes A história Porque nós fazemos um trabalho sério E as vezes as pessoas Não dão tanto crédito Quanto determinadas pessoas Que jogam mesmo Uma mentira E nós Nós que não trazemos a verdade Acabamos sofrendo Essa represália Exatamente Então você vê Só para finalizar Essa coisa Que a gente Prossegue no mistério É, o mistério De todos os tipos Então se mostram lá As perforações de bala Na cartucheira do Nampião No caso Das balas da frigida No punhal Que é notório E nos bornais Aí quem é que estava Usando esses bornais Aqueles bornais Eram do Nampião Foram feitos por Dada Mas quem está usando Quando você sobrepõe Como perito Mostra lá A cartucheira Em cima dos bornais Não dá compatibilidade Você tem um tiro Na cartucheira Tem uns tiros Em todos os bornais Mas quando você coloca A cartucheira Em cima dos bornais Mostra que a pessoa Que está usando A cartucheira Não está usando Ao mesmo tempo Os bornais Quem é que está usando Então Aí é mais uma polêmica Que vai perdurar E vai continuar Vai lá Quer finalizar Presenteando O João Marcos Gente aqui É uma felicidade Muito grande Poder contribuir Até na hora Que passou No filme Lampião De 1997 Que tem um gurizinho Montado no cavalo Lampião Ali é a representação Do Volta Seca Mesmo no filme Não dá o nome Não dá o nome Mas é um gurizinho Que aparece Para lá nos cavalos E para entrar Na cidade Distraída E tal E tudo aquilo ali Aquele personagem Mesmo ali em 1997 Quando assisti ao filme Que eu acho maravilhoso Aquele filme Tem muita mentira O cinema brasileiro Está devendo muito Filme de cangaço Mas está dentro Mas está aqui O filme O meu filho Volta Seca Espero que gostem Eu estou lançando agora Esse ano O do Zé Baião A biografia do Zé Baião Que está assim Consumindo Um bocado Porque O Volta Seca Deu quase 400 entrevistas Em vida Então Não é que fica mais fácil Mas pelo menos Eu tenho alguma coisa O Zé Baião Não deu nenhum Então Tudo que eu tenho O Zé Baião É o que falaram dele Mas eu quero aproveitar Para agradecer o livro E te cumprimentar Pelo teu trabalho Porque o cangastar literatura É fantástico Obrigado Vou atrás Aí quando você Aí eu vou atrás Vou procurando Mas ele não vai dizer isso Aí você para E vai dizer O outro cangastar Fica lá É uma novelia Então o cangastar literatura É fundamental Para as pessoas Que gostam do tempo Entendeu? Então é um roteiro É um roteiro Para as pessoas Percebirem A trajetória do cangastar literatura Então eu Como historiador E como jornalista Agradeço A tua entrada Nesse mundo Obrigado Porque você Está fazendo um trabalho Fantástico E espero que continue E as pessoas Por favor Prestigiem O cangastar literatura O cangastar literatura E ajudem o Roberto A concluir Esse trabalho fundamental Na história do Brasil Vamos de trem O trem da história Do cangastar literatura Valeu Estamos nos conhecendo hoje Mas Eu já o conhecia Pelo trabalho E o João Marcos Quando me enviou Um e-mail Ano passado Pedindo fotos Algumas informações Eu já mandei de volta Já dando Mandei fã mesmo Porque eu não tenho Problema com isso Não sei se eu sou fã mesmo Tchau gente O cangastar literatura Aqui na cidade De Delmiro Goloveia Tchau Tchau